Salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve, salve você, concurseiro e concurseira. Aqui é o professor Júlio Reiser, o seu mentor online diretamente do Fox Concursos, trazendo pra você o plano de estudo aí para o concurso do Tribunal de Justiça do Ceará, o cargo técnico-judiciário, área técnico-administrativa. Pra você que vai fazer esse concurso, pra você que tá interessado nessa prova, que vai acontecer e que, obviamente, chama a atenção, eu trago aqui um plano de estudo altamente eficiente e você sabe que o Fox Concursos não apenas oferece pra você o conteúdo que você precisa estudar para passar, mas também ensina você o jeito certo de estudar. Por isso, o primeiro passo é você acompanhar as aulas aí do Método Focus de Aprovação. As aulas do Método Focus de Aprovação ensinam você como estudar do jeito certo e vão orientar sobre aí a maneira que você vai proceder para dividir o seu tempo de estudo, para assistir a videoaula, como você assiste videoaula, como você faz resumo, ensinam você a fazer mapas mentais, como fazer esquemas, revisões, exercícios da maneira correta e tudo mais. E o Método Focus de Aprovação tá disponível no seu curso, por isso acompanha ele antes de aplicar todo esse plano de estudo aí. Por quê? Porque aí você aplica do jeito certo, com alta eficiência, e vai entender por que duas matérias por dia, vai entender o que é essa revisão semanal aos sábados, vai entender também o que é a revisão geral aos domingos e tudo mais. Então aproveita aí, tá, pra acompanhar. Essas são aulas curtas do Método Focus, mas fundamentais, porque assim você aprende a estudar do jeito certo, com alto rendimento. Então vem comigo. Na segunda-feira, você vai estudar aí língua portuguesa e direito constitucional. Na terça-feira, raciocínio lógico-matemático e direito administrativo. Na quarta-feira, informática e administração publicar. Na quinta-feira, direito administrativo, porque a quantidade de aulas é grande, então por isso eu coloquei direito administrativo duas vezes na semana, pra você estudar, e gestão publicar. E na sexta-feira, língua portuguesa e direito constitucional novamente. Por quê, professor? Porque língua portuguesa também é um pouco extenso o conteúdo e constitucional também. E são disciplinas extremamente relevantes. Língua portuguesa, constitucional, administrativo, é bom que você veja com regularidade. E assim você consegue avançar nos estudos com ótimo rendimento. Porque eu equilibrei aqui as disciplinas de acordo com o número de aulas, pra você conseguir assistir as videoaulas antes aí da sua prova, e assim chegar no dia do seu concurso com uma grande, mas uma grande chance da sua aprovação. Mas por que grande chance? Porque a aprovação, ela é sustentada por três pilares, que é material de qualidade, isso nós temos, uma equipe altamente qualificada, isso nós temos, e o seu compromisso, a sua disciplina, que eu quero acreditar também que nós temos, certo? Temos o seu compromisso. Você firme este compromisso de estudo, firme este compromisso com a sua aprovação, porque aí sim a sua aprovação vai acontecer, com estes três pilares sustentando aí a sua rotina de estudo. Vamos lá! No sábado você vai fazer uma revisão semanal, conforme é orientado no método FOCUS de aprovação, fazer a revisão dos mapas mentais que você produziu durante a semana, e os exercícios naquele formato, treino fechado, que eu ensino você também lá no método FOCUS. E no domingo? No domingo você vai fazer o quê? No domingo você vai fazer uma revisão geral e simulada, para simular as condições reais de prova. Se você observar, o seu curso também, tem disponível aí no seu curso o acompanhamento pedagógico, com aulas de reforço, mapa de conteúdos e simulados. Então você também pode conferir aí quando achar melhor, intercalar, colocar este conteúdo também, essas aulas e assistir, para que você consiga manter o seu rendimento em ordem, para que você consiga manter os seus resultados em ascensão. E eu não tenho dúvida de que com o FOCUS com cursos, com a sua determinação, nós temos uma parceria que vai garantir um ótimo desempenho. E aí, depois da aprovação, depois de tomar posse, sua vida vai estar tranquila, e você vai poder realizar os sonhos que você sempre sonhou, e que agora virão objetivos reais. E dizer que tudo valeu a pena. Porque é isso, sabia? Todo aprovado sempre diz isso. Valeu a pena cada segundo. E eu tenho certeza que você vai dizer isso também.